Música Incorporação Intensidade Sinal bonito Bonito, bonito Com intensidade Muito bonito Paciência Paciência, muita paciência Ou muita paciência Experiência Muita experiência Sacrifício Muito sacrifício Legal Muito legal Chato Muito chato Suportando Aguentando Suportando Aguentando muito Você percebeu a intensidade? Como eu uso as expressões faciais? Usa, usa, usa livremente As expressões faciais Com muita vontade Isso é importante Para a intensidade, ok? Não pode, por exemplo Muito Bonito Não Fica frio Tá errado Assim Muito bonito Combina, né? Fica legal Assim A intensidade Utiliza mesmo As expressões Legal? Muito legal Volta o vídeo E treina Beijo Tchau, tchau 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 Legenda Adriana Zanotto